Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jaco Tolima falando, estou aqui para trazer mais uma aula para vocês Está certo? Aqui no nosso ambiente virtual, através do link do YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante nas últimas aulas E vamos aí para mais uma parte dos jogos cooperativos, tá certo? Vamos lá, diretamente para a nossa aula, sem mais demora Vamos continuar falando sobre os jogos cooperativos, galera Olha só essa imagem aí, bem bonita, das crianças jogando, brincando com os bambolês Utilizando a cooperação para que a atividade aconteça Então, um exemplo aí de jogo cooperativo, logo na nossa imagem inicial Galera, nós sabemos que esses jogos cooperativos, eles nos ajudam a se socializar A se divertir, a aprender, a trabalhar em equipe, experimentar coisas novas Vencer desafios, trazer esse aprendizado para a nossa prática no cotidiano Para o nosso trabalho, para a escola, para os ambientes que nós vivemos, né? Fora da sala de aula, fora da escola Então, são jogos bem interessantes E nós sabemos que tem diversos jogos cooperativos e tipos de jogos cooperativos, né? Vocês fizeram uma atividade aí, recriando esses jogos cooperativos Com algumas regras novas, né? Com outros nomes, isso aí foi bem legal, bem interessante Para você que fez a atividade E nós vamos na continuidade aí nesse conteúdo, tá bom? Nós temos alguns tipos de jogos, como eu citei E nós vamos conversar sobre os tipos de jogos cooperativos Beleza? Tranquilo até aí? Acompanhe aí o slide Nós temos uns jogos, né? De toque e confiança, galera Esses jogos, sobretudo, agora que nós não podemos fazer de maneira nenhuma Por conta do distanciamento social Mas Esses jogos, esses jogos são bem legais De toque e confiança Depois que o gelo foi quebrado O objetivo da aula é vivenciar E pode começar a ser gradualmente trabalhado Esses jogos ajudam os participantes a observar como lidam com a confiança em suas vidas Só que esses jogos, galera, de toque e confiança Lembrando, eles devem ser feitos aí com bastante cautela, tá bom? E cuidado pra que não haja nenhum excesso Esses jogos, eles podem ser utilizados como quebra-gelo de uma reunião de empresa, por exemplo Então você tem diversas maneiras de fazer esses jogos, tá bom? O jogo de toque e confiança, galera Eles devem ser utilizados com bastante cuidado Olha só O que eu acabei de falar, né? Esses jogos, eles devem ser utilizados com bastante cuidado, galera Pra que não haja nenhum excesso Pra que não haja nada Que possa prejudicar o andalamento do jogo, né? E o respeito entre as pessoas Então tem que ser bem enfatizado esse jogo As regras, o que se deve fazer Pra que não se tenha nenhum problema, tá bom? Nós temos jogos semi-cooperativos Que jogos são esses? Será que vocês já fizeram alguma vez na vida? Vamos ver Quando um grupo continua jogando contra o outro Mas a importância do resultado é diminuída O jogo se torna envolvente e é prazeroso para os participantes Nesse jogo todos têm as mesmas oportunidades Olha só Nós temos um exemplo aí de uma estafeta, né? Passando o bastão aí Aparentemente parece ser uma estafeta Um jogo, galera, beleza Se o jogo tiver Alguma importância do resultado Mas essa importância é diminuída Esse jogo, quando você joga um contra o outro, né? A importância do resultado é diminuída Enfatizando aí Que o facultador, o professor Vai estar enfatizando essa informação O jogo se torna envolvente É prazeroso para os participantes E nesse caso Esse jogo tem as mesmas oportunidades também Então É um jogo semi-cooperativo Tá bom? Basicamente são jogos Com estruturas competitivas Que contêm elementos de cooperação Olha que legal Aparecendo a diminuição gradativa da competição Então Não é Aí o mais importante, né? Vencer Olha só Alguns exemplos aí, né? Com obstáculos Né? Onde saem as duas fileiras aí Fazendo Olha que interessante aí Esse jogo Que pode ser feito aí Como jogos cooperativos Semi-cooperativos, né? Nós temos Todos jogam, né? Dentro desses jogos semi-cooperativos Todos jogam Todos Que querem jogar E recebem ao mesmo tempo de jogo Todos tocam Todos passam A bola deve ser passada Em todos os jogadores do time Para que seja validado o ponto Então são maneiras de Tornar um jogo Cooperativo, né? O semi-cooperativo Todos tem o mesmo tempo Todos jogam Todos recebem a bola Ninguém fica de fora Ninguém É Não tem aquela questão Ah, vou fazer o ponto sozinho Não tem como fazer o ponto sozinho Não tem aquele que vai reclamar Professor Não tô passando a bola pra mim Não vai existir Porque Na regra do jogo em si Já vai ter a regra Pra você passar a bola Certo? Todos marcam o ponto Para Que um time vence É preciso que todos os jogadores Tenham feito pelo menos um ponto Dependendo Do grau de habilidade Do grupo Podemos considerar As tentativas que resultam Em bola na trave Aro da tabela Ou Saque correto Então Temos essa Também Característica Dentro desses jogos E todos marcam o ponto Para que Força E realmente O time É Para valer Nesse ponto Essa partida Todos devem marcar o ponto Nesses jogos Galera Todas as posições De todos os jogadores Passam Pelas diferentes posições No jogo Tá certo? Os jogadores passam Por várias posições Passe misto A bola deve ser passada Alternadamente Entre os meninos e meninas Nós podemos colocar essa regra Resultado misto Os pontos são convertidos Ora por menino Ora por menino Então eu posso colocar essa regra também Para que todos participem Galera Todas as suas regras Elas são Para que todos os jogadores Participem Para que não tenha A separação Do gênero Masculino Feminino Ok Nós temos jogos De fechamento Esses jogos De fechamento Eles servem Para dar Às pessoas A chance De se posicionar Em relação Ao grupo E a si mesma Tá certo? Transferindo O que fizeram Na aula Com vivência Para o seu dia a dia Então nós temos Esses jogos Geralmente Fechando a reunião Uma aula São bem interessantes E também galera Nós temos Os jogos De criatividade Sintonia E meditação São jogos Que estimulam A expressão Da imaginação Intuição E criatividade Esses jogos Os participantes Podem Se auto perceber E mostrar Abertamente Aos outros O que descobriram A certeza De si mesmo No grupo Certo? Então nós temos Esses jogos De meditação Olha que legal Crianças Meditando Pensando Pensando Em si mesmo Descobrindo Coisas Olha que bacana Depois pode ser Compartilhado Nos grupos Os participantes Também podem Fazer contato Com o seu Próprio Interior E com o grupo Também Nesse momento O grupo Já está Completamente Integrado Trabalhando Do chão Bem legal Nós temos Também Galera A automassagem Automassagem Olha só Que legal Você pode fazer Isso em casa Tá bom Galera O objetivo Cochonete E colchonete E colchonete Ou toalha Tá bom Você pode A colchonete Ou toalha Também Pode fazer Na sua cama Também Galera E você E você Pode passar A música Você pode Passar Com o som De natureza Aquelas Músicas Relaxantes Para dormir E vai Fazer A sua Automassagem Você pode Utilizar Toalha Como se Jovem Estava usando Você pode Usar as mãos Você vai Se automassagear Tá certo Ok Procedimento Sentar no Cochonete Ou na toalha Ou na sua cama Por meio Do toque Investir E os membros Do corpo Somos Pernas Braços Ombros Tocando Com as mãos Então você vai Identificar Esses membros Os pés Os ombros As pernas Os braços Tá certo E você vai Tocar aí Tentando Fazer Com a Automassagem Automassageando Tá bom Colocando a música E você vai ver Que vai ser bem legal Olha Que bacana Essa atividade Que você vai fazer Na sua casa Então galera Nós estamos aí Nessa conclusão Dos jogos cooperativos Estamos concluindo Esse objeto De conteúdo De conhecimento Desculpa Que são os jogos cooperativos Vamos relembrar Que estudamos Na aula de hoje Que nós vimos Nesse grande resumo De jogos cooperativos Nós falamos um pouco Sobre esses jogos Semicooperativos Que são jogos Onde a importância Do resultado É diminuída E isso é enfatizado Pelo facilitador Pelo professor Que está Reaplicando Essa atividade Nós vimos Um pouco aí Sobre os jogos De toques De confiança É onde Precisa ser feito Com muito cuidado É muito bom Para um quebra-gelo De uma empresa De uma aula De uma palestra Nós temos jogos De criatividade Sintonia e meditação Onde você olha Um pouco Para dentro De si Compartilha isso Com outros participantes Também Do grupo Nós temos jogos De fechamento Que é bem importante Para um fechamento De reunião De uma aula Onde os participantes Eles compartilham Eles compartilham Um pouco Dessa experiência Nós temos Jogos de fechamento E a conclusão Desses jogos Cooperativos Né galera Galerinha Valeu aí Por participar Por estar aí Fazendo as atividades Né Bacana Em sala E também Na sua casa Continue estudando Né Bons estudos aí Para vocês Tá bom Queria só Enfatizar A vocês Que as atividades Sempre serão Colocadas Na Iônica Ok Então acompanhe Na nossa Ambiente Virtual Iônica E Façam essa atividade Da automassagem Em casa Depois vocês Podem também Comentar Aqui Abaixo Desse vídeo Como é que foi Se foi bom Se você Gostou Como é que foi Fazer Se ficou relaxado Mesmo Tá bom Coloca aí Que é bem importante O feedback De vocês Não se esquece De curtir Compartilhar Esse vídeo Para mais Pessoas Terem acesso A esse conteúdo Tá bom Então galerinha No mais Agradeço A todos E fiquem Aí Atentos Até A próxima Aula Bom estudo Galera Valeu Tchau Tchau